Liberdade Eu vou na luz dessa energia Amor, amor Me feitiçar nessa magia Eu vou, eu vou Como balanço no repique do tango Amor, amor Eu vou na luz dessa energia Amor, amor Me feitiçar nessa magia Eu vou, eu vou Como balanço no repique do tango Amor, amor Numa noite no arada Com maneira apaixonada Minha escola vem mostrar Nossa arte e cultura Recheada de mistura Nessa festa popular Que o povo canta, brinca e chama carnaval Eu falei o português descobrido Trouxe a Zabumba, o pandeiro e a Viola A musa se apaixonou E ele decidiu não ir embora O índice de chocar impede guerra Defende a terra com bravura pelo chão O negro a beleza de uma raça Hoje faz parte da massa Tá na boca do povão De ré por ré por de pandeiro e de dançar Eu quero cantar Eu quero cantar Meu canto é forte e ninguém vai me segurar De ré por ré por de pandeiro e de dançar Eu quero cantar Eu quero cantar Meu canto é forte e ninguém vai me segurar Ora vejam Vejam o canto das três raças como é lindo Um sorriso de esperança vai se abrindo Hoje não tem mais senzala Nossa língua o índio fala Nosso sambo universal Liberdade está no canto Liberdade está na voz No chorinho do cavaco Na viagem pelo som Livre é ser balaco blaco Liberdade somos nós Amor, amor Eu vou na luz dessa energia Amor, amor Me feitiça nessa magia Eu vou, eu vou Vou no balanço No replique do tambor Amor, amor Eu vou na luz dessa energia Alô, meu presidente Amor, amor Me feitiça nessa magia Eu vou, eu vou Vou no balanço No replique do tambor Amor, amor Numa noite enluarada Numa lira apaixonada Minha escola vem mostrar Vem mostrar o quê? Nossa arte é cultura Recheada de mistura Nessa festa popular Que o povo canta, brinca e chama carnaval Eu falei O português descobridor Trouxe as abumba, o pandeiro e a viola E a musa A musa se apaixonou E ele decidiu não ir embora O índio de chocar em pé de guerra Defende a terra Com bravura pelo chão O negro a beleza de uma raça Hoje faz parte da massa Tá na boca do povão De ré com ré De pandeiro e de dançar Eu quero cantar Eu quero cantar Meu canto é forte Ninguém vai me segurar De ré com ré De pandeiro e de dançar Eu quero cantar Eu quero cantar Meu canto é forte Ninguém vai me segurar Ora, vejam Vejam o canto das três raças Como é lindo O sorriso de esperança Vai se abrindo Hoje não tem mais cenzala Nossa língua, ouvindo o fala Nosso sangue universal Liberdade está no canto Liberdade está na voz No chorinho do cavaco Na viagem pelo som Liberce, balaco, blaco Liberdade somos nós Amor, amor Eu vou na luz dessa energia Amor, amor Eu vou me enfeitiçar nessa magia Eu vou, eu vou Vou no balanço No recito do tamor Amor, amor Eu vou na luz dessa energia Vamos chegar Amor, amor Eu vou me enfeitiçar nessa magia Eu vou, eu vou Foi no balanço No recito do tamor Amor, amor Uma noite no arada Numa vida apaixonada Minha escola vem mostrar Amor, amor Estamos delinhos We have mi Over- We have reality We have Or Abertura